Valeu família, MC Cassiano que tá na voz, Medley Passonar, certo? Analisei, acertei, dessa vez não errei, foi checkmate em você, meu bem Parei pra ver e pensei, foi tão bom, eu sonhei viver em paz sem sofrer por ninguém E esse coração bobo, hoje tá no giro louco na pistola no morro E só pra descontrair, vou queimar o do bodo Porque se o assunto é paz, tô querendo em dobro, pode ficar com o troco Analisei, acertei, dessa vez não errei, foi checkmate em você, meu bem Parei pra ver e pensei, foi tão bom, eu sonhei viver em paz sem sofrer por ninguém Próxima, posso mandar? Foi assim Tô vendo uma pá de fita, uma pá de caminhada Aqui na quebrada, que não procede não Aqui na quebrada, tô vendo uma pá de fita, uma pá de caminhada Aqui na quebrada, que não procede não Aqui na quebrada, se roubar trabalhador, for status de ladrão Eu não aceito não, eu não aceito não, essa atiração Quanta hipocrisia desse cara, qual que é a fita que tá mala, por favor me fala Coisa que nem sabe ele espalha, pagou de louco na quebrada Chegou como quem não quer nada, disse que era meu fã essas parada Nós fortaleceu o quebrada, fechamos até uma caminhada Mas foi questão de tempo, deu uma falha Foi pior do que um tapa na cara Na lei do retorno, tu me paga Mas, que palhaçada, eu não tô entendendo nada Quanta hipocrisia desse cara E que não manda logo pesado na hora Tu tá ligado que eu não me engano Se gostou já compartilha, comenta aí pro Cassiano Que nós chegou mandando, nós chega e tumultua Gravando esse medo em meu parceiro de madruga Pega a visão